O meu poder envolve o ar e vai ao chão Da minha alma crua e trata de gênero e profunda O pensamento se transforma em prisão Não vou me arrepender do que ficou pra dar Mas ainda estou, ainda estou, não só vou me levantar Eu estou, ainda estou, não só vou me levantar Aqui estou eu, vindo a luz me calma Eu estou, ainda estou, não só vou me levantar O meu poder envolve o ar e vai ao chão Eu quero um cabareto, levanta-me Você deve ir na minha mente Um olhar pro que eu passei Você podia me ouvir e a porta abrir Eu quero só te ver Você não me dá Seu coração Mas me solta a boca também Eu quero ficar na neve Não te quis ser o meu poder 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 Você quer ficar na neve Tinha alguma coisa que eu não sei Faz tempo que eu não vejo mais ninguém Até com os faros das paredes já falei Que meia estona É meio solitário Vacio assim Só vendo o relógio andar Eu só Por favor, me escuta Você luta sem parar E me encoraja para te dizer Mas espero por você Me deixa entrar Só temos uma outra O que vamos fazer Temos que decidir Aventura 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 Amém. Amém.